E nós vamos falar do 69 tradicional, tá gente? Aquele raiz, viu? No finalzinho do vídeo eu falo sobre as variações aí do 69, mas eu vou falar mesmo é do babado forte, do... Oi gente, no vídeo de hoje, três motivos para fazer o 69. Quer dar e sentir prazer no 69? Então segue comigo no vídeo que eu fiz um vídeo bem bonzinho pra nós. Em homenagem ao Dia Internacional do Sexo, que é hoje, 6 de setembro, eu fiz esse vídeo. E por que não falar de uma das posições mais prazerosas, mais gostosas que existe aí, que é o 69. É algo muito louco, é muito bom. Vou te dar três motivos para você fazer o 69. E eu sei que tem gente que me acompanha aqui que é safadinho e conta tudo. E você vai me contar se vocês fizeram e como foi. Vai assistir o vídeo e vão fazer o 69, bem gostosinho, depois vocês me falam. Antes que me pergunte, já vou dizer, eu já fiz e é uma das minhas posições. Fiz e faço e vou fazer, porque é uma das posições que, pra mim, é das minhas preferidas. Prepara o ambiente, a meia luz, uma musiquinha ali de fundo, sem pressa. A pressa é a inimiga da perfeição. E na cama não é diferente não, gente. Alguém aí já conseguiu orgasmo junto ali, os dois juntos nessa posição? E tem um detalhe, pra ser bem prazeroso pro homem, vai depender muito do modelo da roda do caboclo, viu? Como muitas outras posições também, gente. Tem que ter um encaixe bom pras coisas ficarem legais, sim, com certeza. E uma coisa bem legal dessa posição é que ela não é boa só para o casal hétero. Ela pode ser feita por dois homens, por duas mulheres, dá pra fazer tudo. Todo mundo, todo mundo no 69. E mais uma vantagem dessa posição é que a gente pode estimular ele, né, de uma forma bem legal. A gente vai pegar o contrário ali e vai ter esta mão aqui pegando naquela parte bem nervada ali do membro dele e vai proporcionar prazer pra ele demais. Qual é o homem que não gosta de ouvir uma coisa dessas, né? E além de ter aquela visão ali, né, daquele, os dois ovos e a salsicha. Primeiro motivo, aumenta a intimidade entre o casal. Nós precisamos ter intimidade com a pessoa que a gente convive, que a gente compartilha a vida, que a gente se relaciona ali. Tem que ter intimidade. É uma posição que você não tem estímulo só físico ali, você tem um estímulo muito bom também, psicológico. Tá tudo ligado ali. E abuse do erotismo quando você estiver praticando essa posição. Vocês vão ver como é bom. Segundo motivo, o fazer sexo sem penetração é muito importante também para o casal. Para aumentar a conexão, a sincronia ali. Vocês estão estimulando a sexualidade de vocês ao mesmo tempo ali. Isso pode ser bem legal para o casal. Tem que ser bom para ambos, né, gente? Tem que ser bom para os dois. Então, nessa posição, vocês vão fazer um sexo gostoso sem penetração. E ali você pode usar as mãos, usar a boca, sem vergonha. Não pode ter vergonha, não. Nem o homem e nem a mulher. Geralmente, mas são as mulheres, né, gente? Que são mais envergonhadas. Isso é incrível. Os homens, eles não cobram tanta perfeição quanto que as mulheres se cobram. Acho isso incrível. As mulheres, elas são muito mais exigentes do que os homens. Eu não vejo o homem fazendo piadinha de celulite, daquilo. Agora, as mulheres, nossa, elas pegam bem a 11, né? Não é para pegar. Bem a 11 e a ferida dói para muitos aí, que é o tamanho, é a grossura do pau. Eu vejo demais posts das mulheres falando sobre isso. Que o homem não sabe chupar, que o homem não sei o quê. Eu não vejo os homens fazendo isso. Eu acho, eu não acho legal. Não acho, não. E o terceiro motivo é para muitos, essa posição é uma posição extremamente orgástica. E o modelo de piroca melhor para fazer o 69 é aquela que é meio, sabe? Entendeu? Assim. Pode ser encurvadinha um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Mas tem que ser, tem que ter muito cuidado na hora de qualquer, qualquer posição que você vai fazer. Mulher, aí se tem uma mulher assistindo a gente. Tem cuidado para não machucar, porque também é sensível, sabe? Tem que fazer, procurar posições que tenham um encaixe bem legal. Tem que ser. Como essa posição é uma posição extremamente orgástica, os dois ali podem ter orgasmo juntos. Gente, é tão bom gozar junto. Ai, gente, é tão gostoso, sabe? Tão bom. E vocês conseguem isso fazendo o quê? Conhecendo o seu corpo, conhecendo o corpo do parceiro, deixando o tabu e crenças limitantes fora da relação de vocês. Sem dúvida, é muito mais prazeroso e satisfatório quando os dois têm orgasmo na relação. E enfim, são muitos os motivos para vocês arrasarem no 69. Então, experimentem. O 69 tradicional. Foi o que eu falei hoje. E lembrando aí que existem variações do 69. Procurem aí. Porque tem um 69 investido. Tem um 69 de ladinho para os mais tímidos. Hoje a gente falou aqui no vídeo do 69 tradicional. Aquele é a mulher em cima do cara, assim, né? No caso, falando de hétero, né? E pra ele ver o bundão dela, o furicão dela. Acho que é por isso que foi feito isso, né, gente? Porque o homem é muito visual, né? É, sei lá. Tá falando besteira já. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Beijos. Até mais. E mais uma coisa legal dessa posição é que ela não é... Tchau. Tchau. Tchau.